De ti nós temos fome Unidos em teu nome Esperamos em ti Queremos teu renovo Tua glória é como um fogo Em nossos corações Por ti estamos aqui Por ti cantamos assim Abra o seu Senhor Queremos vestir Abra os céus com portas Fluar teu rio Em nossos corações Inundando o nosso luva Tua presença em nós Reflete a tua glória Nos faz olhar pro céu Sabemos que estás do céu a nos guardar Revela-te a nós Por ti estamos aqui Por ti cantamos assim Abra o seu Senhor Queremos ver-te Abra os teus com portas Fluar teu rio em nossos corações Inundando o nosso luva Abra os teus com portas Abra os teus com portas Fluar teu rio em nossos corações Inundando o nosso luva Prova-teus com portas